Conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade em luz do Brasil. O link vai estar no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Três mensagens de Bezerra de Menezes, o médico dos menos favorecidos. Filhas e filhos, que Jesus permaneça conosco. Em tempos remotos, os objetivos da vida humana eram diversos e dispersos, somente considerando as expectativas particularistas, inclusive dentre aqueles que praticavam as religiões. Veio Jesus, o farol de nossas vidas, instituiu o rumo seguro, o alvo claro, a lei do amor, desdobrados os séculos, tudo retorna. Fomos premidos pelo incuria das mentes que mantinham os desejos egóicos. Irmãos eram levados à ignomínia. Em todos os lugares a fé distorcida trazia o deslustre àqueles, que eram vistos como possíveis perigos à religião profissionalizada. Seguindo os dias, uma flor vicinal do Evangelho, em sua mais pura expressão, nasce no jardim do Senhor, o Espiritismo. Com seu conteúdo libertador, ofereceu-nos a condição de rever conceitos, e a parar as arestas, dentro de uma proposta moral de trazer de volta. Os ensinos do Cristo, torturaram-se as mentes que queriam abraçar esta proposta, mas ainda estavam aneladas aos conceitos ortodoxos, e presas em paradigmas, cuja importância das coisas, somente poderia fazer valorizar os bens da matéria. Lutas internas se intensificaram, e caminhamos na implantação dessa doutrina de luz, novos tempos se apresentam. E reunidos novamente com o intuito de agregar o que dispersamos, somos convocados à gleba humana, para semear a pureza do Evangelho, como caminho de salvação, ideologias, que foram sendo formadas em vós as diversas experiências na Terra, aparecem volumosas em vossos posicionamentos, e não conseguis entender que elas não podem conflitar, com a base do pensamento filosófico religioso que abraçais. A incoerência poderá destituir os ideais nobres cacarreais. Exemplificai o amor e persisti no bem, espíritas. Filhos do coração, nesses dias em que se reuniu o Conselho Federativo Nacional, foi possível ver que é viável a vivência da serenidade, da harmonia e do amor. Carregavam, nas vossas palavras e pensamentos, intenções que para nós eram estrelas luminosas na constelação do bem comum. Levai, em todas as ações do movimento espírita que se desdobrarem, este estado de coisas. Põe as, na presença da dúvida ou da discórdia, atitudes de paz e conciliação. Jesus que sempre esteve à frente das tarefas que são realizadas, assim como da caminhada planetária, afasta a sombra geral, na certeza de que façais a vossa parte, dos discípulos, em torno dos sete dezenas, conforme a narrativa evangélica, escolheu o Senhor os apóstolos. A decisão de aceitar sempre esteve com os convocados. Deixá que os vossos corações fiquem com a resposta do sim e seguir com Jesus. O mundo, mergulhado em recente desdita, está necessitado de corações que repliquem as atitudes preconizadas no Evangelho, prenunciam para a humanidade grandes lutas, e destes enfrentamentos crescerão todos, pelos aprendizados no bem e pela certeza, de que as boas escolhas trazem a felicidade. O papel dos Espiritistas é daquele que oferece de ser solução, em que o respeito e a fraternidade nunca faltem. Conviver, amando. Amar, convivendo, e liberdade consciente. Tudo na certeza de que a proposta do Espiritismo, em vossas mãos, é remédio para os males da humanidade. Começando por cada um de vós. Ninguém obra no outro com ferramentas que não tem nas mãos. Instituições Espíritas consolam, abrigam, esclarecem. E não se esqueçam, são reflexos daqueles que ali militam. Transformações incessantes se fazem no mundo. Avanços científicos e tecnológicos se implantam. Sociedades estertoram em suas aflições. E nada está perdido. O grande plano do Criador rege tudo o que há. Não deixeis que se sintam órfãos os filhos da terra. Por tudo o que apresentamos, os Espíritos Espíritas aqui reunidos, conclamamos a todos a proposta de Jesus. Ponto. Vem e segue-me, Mateus, 19 e 21. Que o Senhor de bençãos nos abençoe. Que o Deus da luz nos ilumine. Assim desejo, o amigo mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz. Mensagem recebida psicograficamente pelo médium Alexandre Pereira. A ave, Cristo, aqueles que te amamos, te saudamos e homenageamos. Jesus, meus filhos, é o Zenitio e Nadi das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido. E jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza há tudo que em a natureza vibre e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência, dos ditados de Jesus porque nos não deixou órfãos. Permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra, na escuridão pós-revolução francesa. Que estimularia o mundo às canções de liberdade, pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum Jesus foi tão exaltado, tão combatido. E isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. O desencarne não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente, com a presença pandêmica do viral, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias. Mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora, aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saias de onde fôsseis colocados numa inútil, e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem, e as experiências que desunem. Hoje o que sá, mais do que nunca, Jesus precisa de vós as mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males, é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber, nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores, para que o intercâmbio entre encanados e desencanados, se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais, sincronizem-se com as mentes que administram as vidas, e evitade ser o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes, que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação, as forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. E de Iamai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor o mínimo e paternal. Bezerra, Conferência Estadual Espírita, Mensagem de Bezerra de Menezes, recebida pela psicofonia de Divaldo Franco. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente, por meus irmãos na terra. De fato, o momento é de crise inegável, nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle, do Pai que nos ama, e se ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos, que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar. Nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Bezerra de Menezes por José Carlos de Luca. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Música Música Amém. Amém.